Olá, meus amigos e amigas. Estou iniciando mais uma live hoje. Boa noite, meus amigos e amigas. Agora, 18 horas e 10 minutos aqui em Manaus, dia 22 de abril, uma quarta-feira. Estamos iniciando mais uma das nossas lives. Sejam bem-vindos. Boa noite. Falando aqui pelo Facebook, pela fanpage, pelo perfil 1, perfil 2, perfil 3 e também pelo Instagram. Se o som e o áudio estiver bom, né? O som e a imagem estiver bom, tiver algum problema, por favor, me avisem. Para a gente tentar corrigir aqui a tempo. Mas eu acredito que vai estar tudo bem. Aqui a conexão da internet também está bem estável. E a gente vai iniciando o nosso bate-papo. Quem estiver online, por favor, deixe o seu recado, o seu comentário, sua pergunta. E a gente vai iniciando a nossa pauta. Estou vendo aqui o pessoal começando a entrar. O Portilho está online com a gente. Estamos juntos. Seja bem-vindo. Cabo Portilho, nosso advogado, está com a gente online. A solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu não sei muito bem como funciona isso ainda não, mas vamos tentar aqui. Isso é pelo Instagram, né? Eu nunca fiz isso, não. Vou tentar ver como é que é aqui. A Lizy K deve entrar ao vivo com a gente aqui no Instagram. Bom, vamos prosseguindo aqui. Enquanto isso, eu acho que não funcionou não, mas... Então, estamos online aqui. Iniciando mais uma das nossas lives. Tratar de alguns assuntos interessantes, né? Eu estou vendo hoje aqui no Amazonas uma movimentação grande, né? Por causa do governador, o governador Wilson Lima. Recentemente foi... A Assembleia Legislativa deu entrada num pedido de intervenção federal na saúde aqui do Amazonas. Se não me falha a memória, foi na segunda-feira. Ontem foi feriado. Mas mesmo assim, estava uma movimentação grande aqui no Estado. Hoje, o Sindicato de Médicos aqui do Amazonas deu entrada num pedido de impeachment do governador. Eu estava lendo agora, num portal, essa notícia, né? Alegando diversas questões de... Problema de gastos, né? Prioridade de gastos, negócio de peladão, de expoagro. Momentos de contenção de despesa. E o governador gastando com o peladão a bordo, né? Isso aí não é novidade, né? E a pressão vai ser grande agora, né? Vimos que alguns deputados estaduais não votaram a favor da intervenção federal na saúde do Estado. E também agora parece que o presidente da Assembleia Legislativa já... Passou esse pedido de impeachment por uma das comissões, né? Eu acho que deve ser a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E, pelo visto, vai caminhar. Então, a gente vai verificar uma movimentação grande aqui nas questões políticas do Estado nesses próximos dias. Principalmente em função desse pedido de impeachment do governador. Com certeza vai movimentar muito aqui a política do Estado. Pelo que eu pesquisei, o impeachment de um governador ele é semelhante ao impeachment do presidente, né? A diferença é que, no âmbito estadual, nós não temos o Senado. No âmbito federal, como a gente viu que aconteceu no impeachment do Collor e da Dilma, principalmente o da Dilma, que chegou até o final, né? Porque o do Collor, ele renunciou antes, né? Antes de ser literalmente afastado. A gente vê que o trâmite, ele passa pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. No caso do estadual, não. Ele fica somente na Assembleia Legislativa. E a quantidade de votos é bem menor, né? Afinal de contas, no Congresso Nacional, são 513 deputados federais e 81 senadores. Aqui no nosso âmbito estadual, no nosso Estado, Amazonas, são 24 deputados estaduais. Provavelmente, deve ser votado em dois turnos com maioria absoluta, né? Que é aquela questão de dois terços dos votos, se não me falha a memória. Agora eu esqueci qual... Tem uma diferença, né? Na Constituição, ela diferencia maioria simples, maioria relativa e maioria absoluta. Maioria simples, se não me engano, é quando é metade mais um, né? Que é uma maioria. Metade mais um já é maioria. Maioria absoluta, aí é o que eu estou confundindo. Uma que é dois terços dos votos e a outra é três quintos dos votos. Se não me falha a memória, para a emenda constitucional, para a PEC, é três quintos dos votos em dois turnos em cada uma das duas casas. Por isso que é difícil fazer uma emenda à Constituição. Ela tem que... A proposta... A PEC, né? Ela tem que passar nas duas casas legislativas, em dois turnos em dois turnos e com três quintos dos votos. Isso eu lembro, no meu direito constitucional. Mas vou ficar devendo essa para vocês aqui. Aí, nós temos o doutor aqui, o portilho, o advogado, que está confirmando aqui a questão dos três quintos dos votos. Isso para o impeachment aqui na Câmara do... Na Assembleia Legislativa também é três quintos votos também. Mas o que é importante é vocês entenderem que a quantidade de votos é menor. É mais fácil se afastar um governador, empichar um governador, do que um presidente. Porque a Câmara dos Deputados é uma articulação política muito maior, são 513 deputados. Então, batata do governador está assando. Aí, a gente vê aqui os comentários dos amigos, né? O Rogério Genício está com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. O G61 Amorim, né? Se possível, bote seu nome aqui, mano, para eu poder falar melhor. Ficou G61 Amorim. Está falando a pior gestão do estado do Amazonas. É, apesar que a do Melo lá também não ia muito longe, não. Não é à toa que ele foi afastado também, né? Antônio José, boa noite. Está com a gente. O Sandro Carvalho também, boa noite. Estou vendo aqui as mensagens, né? A Lizy K. também. Júnior Mandu está com a gente, boa noite. Está mandando uma mensagenzinha aqui. Isso pelo Instagram e pelo... Ali Aparecida Freitas, boa noite. Seja bem-vinda. Então, pessoal, o que acontece é que a possibilidade de afastamento de um governador é mais fácil do que de um presidente. No âmbito estadual aqui, a gente vê que a base do governador ainda é um pouco forte, né? Mas, a gente vê, no pedido de intervenção... Pô, é uma intervenção federal na saúde de um estado. Uma situação de saúde que já vem há anos e anos e anos sendo problemática. Inclusive, o ex-governador José Melo foi afastado por questões de corrupção na saúde. A gente sabe que tem senador respondendo na Lava Jato para o problema da saúde, ex-esposa de senador, parentes de senador preso. A famosa operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, que prendeu um monte de gente envolvida em corrupção na saúde aqui no estado do Amazonas. E a gente vê, num pedido de intervenção federal da Assembleia Legislativa, de 24 deputados estaduais, somente três votaram contra. Parece que não chegou a votar contra. Parece que eles se abstiveram. Eles abandonaram a sessão, a votação no meio. Quer dizer, era virtual, era online. E eles abandonaram a sessão virtual, o que, na prática, é um voto contra. Se não me falha a memória, foram os deputados Dr. Gomes, Joana Dark e Saulo Viana. E a gente... Pô, não é possível, não precisa estar dentro de um hospital e vivenciar o meio da saúde, ou ser médico, enfermeiro, etc. Para perceber que a bagunça aqui no estado é generalizada na saúde. Não é, assim, difícil. E parece que os deputados estão começando a ver isso, né? Então, quer dizer, se já aceitaram um pedido de intervenção federal na saúde, qual será o próximo passo? Por isso que eu coloquei até na chamada dessa live, né? Impeachment do governador. Falando alguns assuntos aqui, ver o que vocês também têm a opinar em relação a isso, né? Gabriel Amorim está com a gente. Ah, o G61 é Gabriel Amorim. Desculpa, mano, é porque aqui só aparece o G61, mas aí agora eu já sei e vou procurar lembrar. O Maxwell Matos, meu amigo Maxwell, falando lá de São Paulo, falou que foi protocolado impeachment em São Paulo. Também, né? O impeachment do governador de São Paulo também. Fiquei sabendo também. É outro também que está indo metendo os pés pelas mãos. Marcelo Santos, o Marcelão está com a gente aqui, o Silva Marques está com a gente, estamos juntos. Sejam bem-vindos. O Júnior Mandu está falando aqui que tem um médico sendo condenado por isso também. Eu não peguei aqui exatamente o que é. A Mônica Alvarenga, minha amiga Mônica, está falando aqui. Ela não mora aqui em Manaus, ela mora no Mato Grosso, mas está falando Força Manaus. Mandando um apoio aqui para nós que somos moradores da cidade de Manaus. Alguns nascidos aqui, manauaras, outros não. Eu não nasci na cidade de Manaus, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu e a minha família estamos aqui em Manaus desde 1987. Eu cheguei aqui em Manaus com seis anos de idade. Então eu me considero manauara já. Metade carioca, metade manauara. Hoje eu acho que se for puxar a sardinha, está mais para manauara que carioca. De tanto tempo que eu estou fora do Rio de Janeiro. Mas a paixão por Manaus aqui é muito grande. O Amorim está falando aqui. Hoje teve uma pequena manifestação contra o governo. Mais uma, que são tantas. O Elivan José está com a gente. Boa noite aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Solange Lira também com a gente aqui pelo Facebook. Estão acompanhando. Aqui no Facebook ainda também temos o Euler Reis. Boa noite com a gente. Ele está falando aqui. Major, eu acho que tem coisa errada nesse governo. Eu também acho. Eu acho que 99% do cidadão amazonense também acha. Para começar, ele é um apresentador de televisão. Governador. Um cara que nunca teve mandato de nada. Nunca comandou, nunca gerenciou, nunca administrou nada. E vai cair na mão de paraquedas um Estado rico. Porque o nosso Estado é rico. Rico em biodiversidade. Rico em recursos naturais. Rico na questão industrial, aqui pelo Polo Industrial de Manaus. Rico em questões de turismo. Rico no nosso território. Que nós fazemos parte do maior Estado do Brasil. municípios com riquezas abundantes também. Então a gente, nós, todos nós, vivemos num Estado rico. E isso mexe com interesses, com grupos, grupos econômicos, grupos políticos. Grupos que nem sempre estão com as melhores intenções. E às vezes vislumbro que um determinado cidadão tem uma força, um chama, um certo... Como é que é a palavra? É o que chama, um certo apoio popular. Ah, vamos lançar aquele cara. É o que o pessoal fala recentemente aí do Siqueira Júnior. Eu gosto muito do programa do Siqueira. Excelente apresentador. Mas será que o Siqueira da vida, se cair numa cadeira de prefeito ou de uma cadeira de legislador, será que ele vai ter o mesmo desempenho que ele tem nas frentes das câmeras, como um apresentador, que é um excelente apresentador, tem carisma. A palavra é essa que eu queria, era carisma. O apresentador, ele envolve, ele está ali. A gente tem N caso aqui no Amazonas disso. Gente, isso não é de agora, não. Isso não é de agora, não. Vocês sabem disso. Alguém não conhece o caso de um apresentador, de um comediante, de um ator, de um jogador de futebol que vira político do dia para a noite? Alguém não conhece? Alguém conhece? Eu conheço vários. Vários e vários e vários. Alguns realmente se destacam, se identificam com a atividade. Eu dou um exemplo do Romário. Romário, todo mundo sabe quem é o Romário. Hoje ele é um senador, ele foi deputado federal, ele já foi candidato a prefeito e governador do Rio de Janeiro. Ele tem o trabalho dele lá como senador, as causas que ele atua. É um senador, beleza. Agora outros... Vou ter que tirar o som aqui que está piscando direto aqui. Agora outros que a gente vê aí, o Tiririca, o caso clássico do Tiririca. Então, pelo amor de Deus, né? É complicado. Vamos lá, vou ler as mensagens aqui. A Lica está falando. A única coisa que ele está administrando bem é o bolso dele. Nós da área da saúde, nós temos aqui um depoimento de uma profissional da área da saúde. Se você quiser escrever e falar mais aqui, pode falar que a gente vai falar. Nós da área da saúde sabemos bem onde está doendo. O Júnior mandou. O Muhammad, médico que está sendo condenado pelo desvio da gestão na saúde, na gestão do Melo, após ser preso... Ah, sim, tudo bem. Procede, procede. Eu esqueci desse detalhe. Gente, nós estamos com uma participação muito boa, uma quantidade muito grande de mensagem. Eu vou tentar o máximo possível, mas eu sei que é difícil. Por favor, compartilhe essa live. Coloque aí na publicação de vocês e compartilhar para outras pessoas, amigos de vocês, conhecer o nosso trabalho, conhecer os nossos posicionamentos. Cara, eu recebo umas mensagens no meu Facebook lá de gente falando assim, pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Por que você não fala sobre isso ou fala sobre aquilo? Eu falo, está lá na minha live. Agora, eu não posso ficar aqui toda vez que alguém me pergunta uma coisa, respondendo, respondendo. Ah, eu falo, eu já falei, falei isso, isso. Está aqui na live, está publicado, vai estar gravado. Pode ser compartilhado, pode ser divulgado, não tem problema nenhum. Rafael Costa, Major, boa noite. Lhe acompanho desde quando servi no Parque 12. Satisfação lhe encontrar, meu amigo. Nós fomos contemporâneos, né? Eu servi no Parque Regional de Manutenção 12, nos anos de 2010, 11, 12, 13, 14. Servi 4 para 5 anos lá. E tive o prazer de tê-lo como professor na Newton Lynch. Ah, bacana. Eu lembro, eu lembro de você. Você foi meu aluno lá na Newton Lynch. Aluno de Engenharia Civil, eu dei aula de Engenharia Civil. Ótima pessoa e de excelente índole. Muito obrigado pelo elogio. Pode ter certeza que um elogio seu, ele representa muito para mim. Uma pessoa, um profissional, um engenheiro, um ex-militar do exército que serviu comigo e que foi meu aluno lá na Newton Lynch. E a gente saber que a gente marcou, a gente passou pela sua formação militar, pela sua formação profissional como engenheiro e deixamos boas referências. Isso, pô... Isso eu ganhei a noite hoje. Ganhei a minha live hoje. Tá bom? Muito legal. Muito obrigado pela participação, Rafael. Vamos prosseguir aqui. A Solange está falando bastante mensagem aqui. Vamos lá. É porque pode não parecer, mas eu estou olhando para cinco telas ao mesmo tempo. Eu estou falando com cinco telas ao mesmo tempo. Tem uma que tem 18 mil pessoas. Lógico, não são 18 mil pessoas online agora. Quem dera, né? A gente aqui não é cantor sertanejo. Não pode ter 100, 120 mil pessoas, um milhão de pessoas olhando ao mesmo tempo. A Deise JB, peguei aleatoriamente aqui. A mídia precisa frisar a questão da saúde que está sendo mal administrada. Concordo. O Erivan José. O pedido de intervenção na saúde pelos deputados estaduais. O governador disse que não tem poder jurídico. Eu não entendi. Mas eu acredito que um pedido de intervenção da Assembleia Legislativa tem algum valor. Eu não sei. Pelo amor de Deus. Se os deputados estão pedindo uma intervenção, a finalidade, a função do deputado é fiscalizar o poder executivo estadual, o governador. Se os deputados... Meu Deus do céu. Vamos lá. Se os deputados que são os fiscais do poder executivo, os fiscais do governador do nosso estado, estão pedindo arrego, estão pedindo para o governo federal, para o presidente da república, para a autoridade federal, executiva federal, nacional, vir aqui no nosso estado, intervir na nossa saúde, é porque eles já perceberam. Pessoal, jogamos a toalha. Com esse governo aqui não dá. Se fosse um deputado só que pediu, ou se fosse a Câmara Municipal de Manaus de vereadores, que já era um âmbito municipal... Ah, não. Tudo bem. Muito boa a sua observação. Eu só não sei se você está me perguntando ou se você está afirmando, mas independente disso, é muito boa. Vamos prosseguir aqui. Deixei escapar aqui agora. Roberta está com a gente também. Falou que cheguei. Cheguei chegando. Doutora Roberta, advogada também. Mais uma advogada para ajudar a gente aqui. Nilciane Prata, outros fazem história, outros se corrompem mesmo. É verdade. Nós temos aí um presidente que passou 28 anos no Congresso, 28 anos, sete mandatos de deputado federal e nunca se corrompeu. Nunca se corrompeu. Está aí, ó. Vamos lá. L de Lima, boa noite. Operação Maus Caminhos. Uma corja de pilantras saquearam o dinheiro do Amazonas, da saúde do Amazonas. Com certeza, esse dinheiro que foi roubado nesses anos todos, está fazendo falta agora. A gente vê aí estourando, faltando isso, faltando aquilo, sei lá o quê. Com certeza está fazendo falta agora. Não tenho dúvidas que a capacidade, o nosso Estado teve uma capacidade, uma possibilidade de oferecer um serviço de saúde muito melhor ao nosso cidadão, agora num momento de crise. Aquela coisa, na hora que o circo está pegando fogo, não adianta falar, cadê o bombeiro? Se não investiu em bombeiro ao longo dos anos, não fez uma... não preparou, não comprou caminhão, não fez preparo, não formou o bombeiro, não formou... E aí, agora, está pegando fogo. E agora, você vai parir um bombeiro, vai parir um caminhão da água do dia para a noite? Não, isso é um trabalho de preparo, é um trabalho de base, é um trabalho que leva anos, é um trabalho de estruturação da saúde do Estado como um todo, seja na construção de hospitais, seja na valorização do profissional, seja na remuneração, seja na qualificação do profissional, na formação de médicos, enfermeiros, atendentes e etc., o que for. Laboratoristas, profissionais das áreas também de afins, fisioterapeuta, dentista, o que for. Área de saúde. Isso não se faz do dia para a noite, gente. Não se faz do dia para a noite. Isso que a gente está vivendo hoje é resultado de anos e anos e anos de má gestão. Ninguém vai pegar um SPA, um hospital que não está falando lá do Newton Lins e, plam, bate uma varinha de condom lá e inaugura. Que isso, não é assim. Estão dizendo que estão fazendo teatro aí. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Um amigo aqui está falando que é Elisson Diniz, que foi protocolado hoje um pedido de impeachment contra o governador João Dória. É verdade. O meu amigo aqui, o Capitão Dias Teixeira, um grande abraço aqui, que está com a gente. Muito obrigado. O Dias Teixeira é um companheiro também de longa data. Servimos juntos lá no Parque Regional de Manutenção. Só tem um defeito, é Vascaíno doente. Mas fora isso, um abraço também para a sua esposa e para os seus dois filhos aí. Um grande abraço ao Capitão Dias Teixeira aí. E Montanha. Vamos lá, prosseguindo aqui. A Lise está falando, o povo colocou. Mas se quiserem, podem tirar. É verdade, é verdade. O que o povo coloca, o povo tira. Com certeza, o impeachment da Dilma... Ah, tudo bem, o Eduardo Cunha foi lá, mexeu os pauzinhos, aquela coisa toda. Mas essa pressão popular, com certeza, influenciou. E o caso do Collor também, na época do presidente Collor, o cara pintado, o povo na rua, aquela coisa toda. O Paulo Vasconcelos está com a gente também. Um abraço, estamos juntos. Seja bem-vindo, meu amigo. Estou procurando tentar ler aqui tudo, mas está difícil. Tem muita mensagem. Vamos lá. Assim que é bom. Assim que é bom que a gente fala mais e o tempo passa mais rápido. Edivan Magalhães. Manaus tira uma dúvida. Aí Manaus... Major tira uma dúvida. Aí Manaus, tendo tantas vítimas como aparece nas fotos do cemitério, eu acredito que sim, entendeu? Teja bom. Eu já fiquei sabendo de parentes, de pessoas próximas, de amigos, de amigas. O pai de uma amiga recentemente faleceu. A gente sabe de pessoas próximas que morreram. Não está aquela coisa de... Ah, eu nunca vi, não vi. Só os amigos dos outros. Não. A gente está sabendo de colegas meus que já ficaram internados, que estão internados ainda até hoje. Então, está tendo uma quantidade grande de mortes, sim. E dizem que muitas dessas mortes o pessoal está morrendo em casa. Porque está indo no hospital, não consegue atendimento. Está indo no posto de saúde, está uma bagunça. Aí manda ir para casa. Aí vai para casa, vai lá, faz aquele tratamento de gripe, né? Aí chega lá, o negócio deteriora de uma maneira tal. Quando vê... É lógico, pessoas com uma certa idade, pessoas com uma certa presença de algumas outras doenças, às vezes, com comitantes ali. E quando vê, pau, morreu. Não é legal isso. Com certeza isso não é legal, não. Então, Odete Mota está com a gente. Boa noite. Aquiles Ventilari está com a gente também. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Odete Mota também, sempre participando, sempre ajudando. A gente vê os nossos amigos e amigas, pessoas que estão sempre contribuindo. O Capitão Dias Teixeira está falando aqui. Aqui no Amazonas, nós temos a chance de fazer história e tirar esse governador. Temos, temos sim. Temos toda essa possibilidade. No dia dessa foto, em que houveram 122 óbitos, apenas 3 eram por suspeita do vírus chinês. Então, tem essas questões também, do aumento dos problemas. Djalma, vamos tirar esse governador, mas que não venha o amazonino. Chega desses dinossauros. Eu acho que, numa situação atual, eu até preferiria o amazonino. Infelizmente, eu acho que em 2018, era melhor o amazonino ter ganhado. pelo menos, ele tem experiência, ele saberia o que fazer, ele não cometeria erros básicos e crassos, como esse governador vem cometendo. Natan Maranhão, boa noite, seja bem-vindo. Erivan José também está com a gente, boa noite. Paulo Vasconcelos, eu já falei, né? Tentando acompanhar tudo aqui. Nilciane Prata, é anos e anos de grande roubo mesmo, todos que entraram como governador, tem que ter uma grande corrupção, o Amazonas grita por socorro. infelizmente, o problema é complicado mesmo. O Leonir Moscato está falando, boa noite, hoje faleceu um vizinho meu, muito triste. Então, a gente está vendo que a coisa está chegando próximo de amigos e parentes, e não é legal mesmo. vamos prosseguindo aqui. Pelo visto, a conexão, nós não estamos com problema de conexão, estou vendo que o feedback aqui está bacana, a mensagem, a Keila Alves também está com a gente, boa noite. Sejam bem-vindos, se possível, compartilhem, curtam, divulguem, né? Nossa live vai estar publicada aqui, vai estar armazenada no Facebook e no YouTube. Infelizmente, no Instagram ainda não dá para gravá-la, só fica disponível por 24 horas. Ele e Ivan José, estamos juntos, Bolsonaro 22, estamos juntos com você, muito obrigado pelo apoio, meu amigo e confiança. Estamos trabalhando esse ano para tentar oferecer, disponibilizar ao eleitor amazonense novas opções de candidatos. O Geraldo Máximo está falando, boa noite, major, vocês precisam apurar com mais firmeza os corruptos. Mas vocês como? Vocês quem, cara? Eu não sou policial, eu não sou investigador, eu não sou deputado, eu não sou militar. O militar não é função do militar investigar a corrupção. Eu sou engenheiro militar. Se eu fosse deputado estadual, aí sim eu concordo com você, seria uma atribuição minha, investigar e fiscalizar os gastos públicos do Estado. Mas eu sou militar, militar da ativa. Não tem... Eu não sei se você está falando vocês no sentido geral ou se você está falando dos militares em si. Eu não sei se eu puder explicar um pouco melhor. Estou vendo aqui de Jauma também. O problema é que misturam virose com Covid, todos são embalados no mesmo pacote, a saúde sempre foi negligenciada. Não, com certeza, uma grande parte desses óbitos não é só Covid, não. Isso aí é fato. Então, aqui o capitão Dias Teixeira está botando umas mensagens aqui, que estão utilizando o uso político para fins do governador, estão utilizando a crise para fins políticos. Eu concordo também, também acho que está. Muitas dessas questões aí estão... superdimensionadas, né? Maria Eugeninha, minha prima Eugeninha, lá de Goiânia, está com a gente também aqui pelo Facebook. O Geraldo está explicando aqui mortes, a gente sabe que está tendo, mas é preciso averiguar caso a caso. Aí se foge do meu controle. Lúcio Oliveira está com a gente, também, boa noite. Bom, eu acho que deu para a gente debater alguma coisa, interessante hoje sobre a questão do governador, da possibilidade do impeachment do governador, tudo que a gente tratou, que falou, as perguntas de vocês vai estar tudo armazenado, arquivado aqui. Se eu não conseguir responder todas, me desculpe, porque realmente às vezes fica complicado. E aí nós estamos agora com o nosso limite, chegando ao nosso limite de 30 minutos, vou começar a fazer os encerramentos, vai ficar publicada a nossa live e teremos outras oportunidades. Eu tento abrir todo dia uma conversa aqui, um bate-papo, e a gente está sempre debatendo, conversando. A Nilciane aqui, fazendo os encerramentos aqui, o Paulo Gonzaga está entrando agora, o Paulo Gonzaga, boa noite, mas vai estar publicado, a Nilciane, dá uma grande tristeza ver o nosso Amazonas nessa situação de grande calamidade e tudo. Essa mensagem aí realmente é uma mensagem para encerrar com chave de ouro a nossa live. E o que a Nilciane falou resume em tudo que a gente veio explanando aqui. Dá uma grande tristeza, é verdade, dá uma grande tristeza ver o nosso estado, o nosso Amazonas, todos nós que ou são nascidos aqui, que foram criados aqui, ou que tem uma afinidade muito grande com o estado, com a cidade de Manaus, ou os municípios do interior, dá uma grande tristeza ver a situação que o nosso estado está passando e ao que o povo tem que submeter, a tristeza que dá, a dificuldade de atendimento, a dificuldade para internar um parente numa UTI, de conseguir o mínimo de assistência. A gente está falando muito só do Covid, Covid, coronavírus. Imaginem os outros problemas de saúde que permaneceram. Ninguém, as doenças cardíacas não sumiram, as doenças diversas, as doenças tropicais como malária, as doenças respiratórias como tuberculose, todas essas doenças persistem, doenças infectocontagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, todas essas mazelas permanecem. Imaginem o sistema de saúde que já tinha que tratar todas essas mazelas com enormes dificuldades, ainda tem que vir com essa carga grande do coronavírus e que só se fala de coronavírus. Imaginem todos os outros problemas que existem. Então, realmente, para encerrar aqui, é uma tristeza muito grande. Vamos torcer para decidir as melhores virão. A gente vê a presença agora do general Pazuello, general de divisão, comandante da 12ª região militar que foi convidado, na verdade, não é nem convidado, foi designado para a missão de atuar no Ministério da Saúde. Ele mesmo falou, eu li a entrevista dele hoje, falou, não, não, não sou eu que escolho, não, o presidente me pagou a missão, me deu a missão de vir atuar aqui no Ministério da Saúde, organizar a logística do Ministério. E quem conhece o general Pazuello, eu estou tendo a oportunidade, tive, nesses últimos dias, de trabalhar com ele ali na região militar, sabe o alto nível que é dele, como profissional, como militar, nessas questões de logísticas, para atuar e resolver essas questões de logísticas. Então, com certeza, o Ministério da Saúde vai dar uma chacoalhada lá. Como a gente fala de vez no Exército, brinca, agora vai, agora vai. Vai dar uma chacoalhada lá no Ministério da Saúde. Muita coisa vai acontecer e vai desenterrar, digamos assim, vai engrenar. Já o Pazuello é um oficial, é um comandante, um líder militar com extrema capacidade e extrema confiança do presidente nele. Então, com certeza, ele vai contribuir muito lá no Ministério da Saúde. Assim como já vinha contribuindo aqui no Exército Brasileiro na região, 12ª Região Militar em Manaus. Bom, falei demais, vamos encerrar aqui agora. Muito obrigado novamente a todos pela participação, pela presença. Vamos abrir novamente amanhã outra live e vamos sempre procurar conversar, discutir, levantar ideias, debater o melhor para o nosso Estado e para a nossa cidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vou fazer o encerramento. Obrigado. 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 Obrigado.